O Vagner Love fez o gol e aí, rapaz, mudou completamente o semblante do Vagner Love, a confiança dele. Bruno Hans foi no treino ontem e o Vagner Love é outro depois do gol, olha só. Um gol. É dele. É de Vagner Love pra desencantar o atacante corintiano. O gol da vitória, claro, mas esse gol faz uma segunda-feira fria e com chuva pirata. Puxa, acordar de manhã depois de uma vitória, isso aí dá um ânimo maior e com certeza a gente tem que esquecer frio. Já peguei neve, então esse frio aí pra mim é bem tranquilo, a chuva menos ainda. O Vagner fez o que todos esperam dele. Quando apareceu a oportunidade, ele mostrou oportunismo e velocidade pra chegar na bola e assim deu a virada ao Corinthians sobre o Internacional. Antes, isso não seria possível. Ia faltar velocidade, explosão física para chegar antes do zagueiro adversário. Vagner voltou mal fisicamente depois de um ano e meio jogando na China. Primeiros treinos, parecia que todos os jogadores estavam mais rápidos do que eu. Falei, gente, o que tá acontecendo comigo? É até um pouco estranho e engraçado, né? Porque você acha que às vezes tu acha que vai chegar na bola, o jogador vem mais rápido que você e toma a sua bola e está acontecendo nos treinamentos, enfim. Mas com esse tempo que eu tive pra treinar, eu vi que eu tô bem. Pra melhorar, foram duas semanas de treinos intensos. A torcida pergunta quem vai chegar para reforçar o ataque após as saídas de Emerson e Guerreiro. Wagner Love quer ser a solução e agora que a camisa 9 está vaga... Não pensei em impedir, mas se quiserem me dar, não tem problema nenhum. Tô à disposição. Mini Cássio, ele pode voltar já. Mirim do Corinthians, ele vai a todos os jogos. É fã do Cássio, tanto que ele já se confunde com o próprio Cássio. Só que na verdade ele não é o Cássio, ele é o Mini Cássio. Olha só a reportagem. Esse é o Arthur. Arthur Renato Benevide de Moraes. Mas aqui o pessoal te chama de Arthur ou não? Mini Cássio. Por que é Mini Cássio? Não sei. Cássio! Mas por que você gosta do Cássio? Não sei. Começou quando eu era com 4 anos. Você tem quantos agora? 6 anos! Vai, Corinthians! Eu comecei isso quando eu vi, eu não tinha faixa ainda. Aí minha mãe comprou uma branca. Aí eu comecei a usar, usar, aí foi a minha história de virar Mini Cássio. O pai dele, o Robson, foi quem a influência colocou o então Arthur para entrar com o time no jogo. E aí, pronto, já viu, né? E a atenção que o Cássio deu para ele... Eu tirei a conta oficial, porque eu estava na mulher e ele também. E o Cássio dava uma atenção para ele, assim, diferente, e ele passou a gostar. Só que não é minha. Quem que é essa? Cássio. Cássio que te deu? Por aqui ele é figurinha conhecida e sofre tanto assédio quanto o próprio Cássio, o grande. E na hora do jogo, ele sempre fica assim, aos 90 minutos, nas costas do pai. Ele pula, ele fica em cima do meu ombro de pé, pulando. Teve uma vez que ele pulou, pulou, pulou. Quando eu vi, ele caiu lá de cima do meu ombro, ficou de cabeça para baixo, segurei pela cintura. É, eu preciso até ver, senão tinha ido um médico, de cabeça para baixo. O Mini Cássio é goleiro. Ele treina na escolinha do Corinthians. O Cássio com a perna bate na bola. Mas só que é o Cássio muito melhor no gol. Você é melhor que o Cássio? A mesma coisa, ele pega dois e eu também. O Cássio sabe torcer. Se você me falar o jogantinho quente, eu vou estar aqui, ó. Quem fez o gol contra o Chelsea na final do Mundial? Errei. Ajuda a subir as faixas. Mas eu sou boa! O que tem seu ídolo? Meu ídolo não, é o amigo. Cássio! O que tem seu ídolo? O que tem seu ídolo? O que tem seu ídolo?